Por vezes estás contigo desanimado Por vezes estás contigo a desconfiar Por vezes estás contigo sobressaltado Por vezes estás contigo a desesperar 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 Quem nos pôs assim, aqui da escada Quem me roubou, roubou a minha alma Mas de ti, não sabe nada Sei que um dia, saberás Que a vida é uma só, não volta a cá Quem nos pôs assim, aqui da escada Quem me roubou, roubou a minha alma Mas de ti, não sabe nada Quem me roubou, roubou Quem me roubou, roubou